Aqui é Festival da Gula, porque aqui você compra muito mais, por muito menos. São produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Inirigu, número 2615. Estou no bairro de Inirigu, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mostra em Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775. No bairro Fátima também, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem queijo light e Tirolês, você leva 3 por R$ 11,99. 3 por R$ 11,99. Só R$ 11,99. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque amanhã você vai levar 4 bandejas de iogurte carolina. Por apenas R$ 10,00. É 4 bandejas por apenas R$ 10,00. Porque no Festival da Gula, você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Só amanhã e só no Festival da Gula. Tem iogurte da Nestlé. 7 copos por R$ 10,00. São 7 copos por R$ 10,00. É só no Festival da Gula. Não dá para perder. Então aproveita, vem para o Festival da Gula. Porque aqui você economiza muito mais. Só amanhã e só no Festival da Gula. Tem caixa de doce e quero mais. Você leva 2 caixas por R$ 9,90. São 2 caixas por R$ 9,90. Só R$ 9,90. Apenas R$ 9,90. Não dá para perder. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais por muito menos. Tchau. 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 Tchau.